Por que é que o Serafiz Cobrem o rosto, ó Deus Por que é que o Serafiz Cobrem os pés diante de Ti É que os olhos não suportam Tua glória Tem os pés tocando o Teu santo lugar Por que Tu és santo? Tu és santo, ó Deus Tu és santo Vem e toca meus lábios Com uma brasa do altar Purifica minha boca Pra que eu possa Te adorar Vem, no alto e sublime trono Eu também quero contemplar Junto com os Serafiz Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar É que os olhos não suportam Tua glória Não suportam Tua glória Nem os pés tocando o Teu santo lugar Por que Tu és santo? Tu és santo, ó Deus Vem e toca meus lábios Com uma brasa do altar Purifica minha boca Pra que eu possa Te adorar Te adorar Vem, no alto e sublime trono Eu também quero contemplar Junto com os Serafiz Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Eu quero Te adorar Te adorar, Senhor meu Deus Te adorar Porque Tu és santo Porque Tu és santo Tu és santo, ó Deus Tu és santo, ó Deus Tu és santo, ó Deus Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar